Olha o que chegou hoje, os tenebrios, esse é o tenebrio gigante, esse aqui é o molitor, olha o tamanzinho, a diferença De tamanho Por que nós adquirimos os tenebrios? O fator principal, a gente vai usar para suplementação de aves e peixes, tentar transformar, reduzir o custo da ração de aves e peixes, adicionando não só tenebrios, mas vão chegar os grilos e as baratas A segunda, o que a gente vai fazer em segundo plano é desidratar, desidratar os tenebrios, os grilos e as baratas e vender desidratado para alimentação também de pets Araras, passarinhos, principalmente o pessoal que tem muito pássaro, os criadores de passarinhos e criadores de peixes, de aquarismo E também fazer a farinha, farinha de tenebrio, vamos fazer a farinha de minhoca, farinha de grilo, também para produzir ração E a venda para pesca, vamos trabalhar com o tenebrio para pesca, vamos começar a fazer os testes Então esse é o fator, por que a gente comprou, por que eu estou criando tenebrio? Ah, por que você está criando isso aí? O pessoal, o tenebrio, ele é fantástico para alimentação, até alimentação humana, para alimentação animal ele pode ter de 20% a 40% de proteína Dependendo da alimentação dele, tem gordura, tem fibras digestíveis, que ração que tem isso? Então, muita gente hoje em dia está começando a, como o preço da ração está muito caro, o pessoal está fazendo rações alternativas Já tem pessoas que acompanham no Youtube, que eles fazem a troca parcial e até total da ração de aves, galinhas, até de peixes Pelo tenebrio, pelo tenebrio processado, o grilo processado, a barata processada Lembrando que a barata criada em casa não é a mesma do esgoto, que o pessoal está acostumado no esgoto A barata criada em casa é aquele laboratório, não tem cheiro, não voa, o grilo é a mesma coisa E o tenebrio, não tem cheiro, não faz mal, não transmite doença, nada E é uma alternativa para o produtor, porque o saco de milho hoje está caríssimo, 100 reais o saco de criada praticamente Então o tenebrio tem um custo muito baixo de produção e pode substituir, não sei se substituir totalmente Mas vamos fazer teste para isso, tentar substituir o máximo da ração Porque a gente tem um projeto ecológico de produção de aves para postura Tanto codorna quanto galinha coelheira E nós vamos fazer vários testes durante esses vídeos Mostrando a... trocando a ração aos poucos Pelo tenebrio vivo, desidratado e também a farinha de tenebrio De grilo e de barata Então eu vou mostrando para vocês Todo o processo Vão chegar mais as baratas, vão chegar os grilos, vão chegar mais tenebrios Então eu vou mostrando os processos, como que a gente alimenta eles, qual que é a ração, qual que é a fonte de umidade Todo o processo de transformação do tenebrio no besou E vou mostrar para vocês tudo isso Então pessoal, acompanhem o canal Nos sigam, compartilhem, comentem Porque vão ter coisas fantásticas aqui no canal nessa parte de alimentação Quem gosta de agroecologia, de rações alternativas, criação de aves, é aqui no canal Outra coisa pessoal, a gente vai entrar no ramo de iscas Não só tenebrios Nós vamos ter tenebrios molitores, tenebrios gigantes Barata ciméria Barata de Madagascar Grilo preto Tuvilha Minhoca E Lambarim E eu tenho duas criações de minhocas Uma telefoniana Para produção de humus e composteira caseira E uma outra minhoca nativa Não é o minhoca sul, porque o minhoca sul está proibido É uma minhoca que a gente achou no sítio aqui O minhoca sul é mais para o nortão Ela tem mais ou menos aí 30 centímetros, 20, 30 centímetros Ela fica um pouco mais profunda A gente está tentando a reprodução dela, ver como que está sendo E vamos postar também toda essa parte de compostagem, criação de minhoca E ver se a gente consegue reproduzir essa minhoca que a gente pegou no sítio Que é uma minhoca caipira Ah, outra coisa A alimentação dos frangos, das árvores, dos tenebros A gente vai fazer toda a alternativa também Tentar fazer, então isso vai aos poucos Não vai ser tipo tudo de uma vez Vai ser aos poucos Vamos plantar o milho criouro, o sorgo E vamos fazer uma ração alternativa também Eu vou postando aqui no canal Vou mostrar para vocês como que eu faço para montar a caixa Isso aqui é um Tupperware Essas caixas plásticas Aqui eu corto com a faca quente E pego o mosquiteiro E vou colando com a cola quente Deixar bem esticado aqui Ficou pronta Essa tela, os tenebros não saem pessoal É só para não entrar mosca Não entrar algum bicho para comer eles E está pronto para colocar o substrato E colocar os tenebros A primeira coisa que eu faço Quando chegam os tenebros Para poder esterilizar o substrato E tirar os acros, fungos Qualquer patógeno que tiver Nos substratos tenebros Eu vou esterilizar ele Vou mostrar aqui para vocês Tenho aqui a ração de engorda De frango E eu vou pegar E vou colocar na panela Não colocar muito Porque se não queima Essa aqui é uma quantidade boa Porque se não você vai mexendo Mexendo e embaixo vai queimando Sempre ligo em fogo baixo Porque fogo alto também pode queimar E vai mexendo Vai mexendo Até esquentar E você não conseguir mais Colocar a mão Terminou Está esfriando Está esfriando E o que a gente faz isso? Para o ácaro Alguns tipos de ácaro E fungos Ou alguns patógenos Podem acabar com o seu plantel de tenebro Então A gente esteriliza O substrato Está pronto o substrato Fazer isso com O que for usar de substrato Tanto farelo de trigo Quanto a ração suína E a ração de frango De engorda Depois desse processo Depois que esfriar É só armazenar Que fica show de bola E usar quando precisar Como que eu faço? O que eu coloco de substrato Para os tenebros? Geralmente pessoal Eu uso Farelo de trigo Isso aqui é ração de engorda Para frango Ração de engorda Para frango Essa aqui Então O que eu coloco? Dá para colocar também Que eu gosto de colocar O farelo vitaminado Para porco Que é ração de porco Em forma de farelo Mas Como eu não tenho agora Essa aqui é a parte da engorda Qual que é a medida Que eu coloco Pessoal Cada Eu coloco 700 ml De farelo de trigo Para 250 ml De Ração de engorda Para frango Mistura Dá para colocar também Ração de coelho Dá para colocar um vita gold Na água Para poder dar uma vitaminada a mais E aqui está pronto Para receber os tenebros Para os tenebros Entrarem de baixo Como eles tem hábito noturno Eles precisam de alguma coisa Para ter proteção Eu uso Todo mundo usa na verdade A bandeja de ovos Como minhas bandejas são pequenas Eu corto Então pego aqui E coloco Elas aqui Nesse caso Esse recipiente aqui Eu estou montando para Os besouros Eu coloco assim E a fonte de umidade Eu vou colocar em cima Por que colocar a fonte de umidade Em cima Para eles aprenderem A retirar água A beber água Em cima Dessa superfície Onde vem os ovos Da cartela de ovos Porque as vezes Pega umidade no substrato E se pegar umidade no substrato Pode comprometer a sua colônia Então eu coloco aqui em cima A fonte de umidade Praticamente pronto Aqui eu vou colocar os besouros Onde eles vão acasalar Onde vão ser Onde virão Novos tenebros Esse aqui vai para o tenebro molitor O tenebro gigante Também é praticamente igual Eu sempre separo Besouros Das pulpas Sempre separo As pulpas das larvas também Virou larva Virou pulpa Eu separo Pulpa virou besouro Eu separo também Aqui vão os besouros Onde vão acasalar E gerar mais tenebros Molitor Esse foi o nosso primeiro vídeo Que nós recebemos Os tenebros antes de ontem Então eu passei para vocês Mais ou menos Como eu faço Para colocar os tenebros Qual a ação que eu uso E como eu faço O recipiente Como que eu coloco a tela Então pessoal Vão ter mais vídeos Mostrando Desenvolver esses tenebros Os gigantes Quando virarem pulpa Quando os besouros Os molitor Morrerem E colocarem novos Vai ter todo o processo Então Venham junto comigo Para poder aprender Quem quiser aprender Sobre os tenebros Como criar Vão ter vários outros vídeos Valeu pessoal Vão ter todos os tenebros Vão ter todos os tenebros Vão ter todos os tenebros